Olá! Que bom ter você aqui no canal Gratidão e Cura. Para receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em curtir e compartilhe. Bom vídeo! O Ruoponopono é uma poderosa ferramenta que atua na limpeza das memórias negativas do passado, aquele fardo que sempre carregamos conosco e que pesa sobre nossa existência. Com o mantra Ruoponopono colocamos em prática um processo de reconhecimento, perdão, gratidão e amor. Já imaginou tornar sua existência mais leve, vital e alegre? Através do Ruoponopono isso é possível. Com o mantra do Ruoponopono é possível apagar todas as crenças erronias sobre nós mesmos e ativar a transmutação de nossas energias para viver melhor. Ao limpar em nós mesmos as memórias negativas, que são as causadoras de problemas e doenças, mesmo quando relacionado com os outros, apagamos as mesmas memórias também nos outros e contribuímos para a cura de seus sentimentos, vibrações, amor verdadeiro e saúde. A prática do mantra Ruoponopono consiste na repetição dessas quatro frases simples, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. A prática do mantra do Ruoponopono deve ser feita o maior número de vezes possível e pelo maior tempo possível. Pode ser com o objetivo de solucionar um problema específico ou para uma questão amorosa. O mantra Ruoponopono é uma prática antiga presente em muitas tradições. Ao repetir o mantra Ruoponopono, provocamos uma grande movimentação interna que nos leva a enfrentar problemas, acima de tudo, solucioná-los, de modo a poder nos encher de amor divino. O mantra Ruoponopono é poderoso e influencia energicamente em nosso ser, através da ressonância do som. Com o mantra Ruoponopono ativamos ressonâncias sutis, capazes de interagir com situações, com as relações que surgem em nossa realidade, com todos os seres e com o universo. Segundo tradições orientais antigas, nossa mente é interdependente, ou seja, depende de certas condições para poder existir. Freud, ao comparar a mente humana a um iceberg, disse que a pequena parte que emergiu, corresponde ao ego, enquanto a parte maior, submersa, representa o inconsciente, a criança interior. O som do mantra Ruoponopono, produz vibrações que ativam o que está escondido profundamente dentro desta parte misteriosa da mente humana da qual o ego desconhece, causando movimentos energéticos que se manifestam na realidade que nos envolve. É por isso que a prática de mantra sempre foi conhecida como o caminho da energia que se move seguindo as regras da lei universal de ressonância. Na Bíblia consta que o mantra é a principal fonte de onde surgiu o universo, no início era a palavra. É o motor de som do universo, a vibração primordial que está presente em tudo. Então, como podemos entrar em harmonia com o cosmos e com nós mesmos? Sábios antigos descobriram, com estudos e pesquisas sobre mantras, de que forma podemos entrar em harmonia com nós mesmos e com o cosmos. Sempre foi uma prática universal fazer uso de sons, mantras, para fins espirituais. A prática de um mantra não é nada além de invocar a nós mesmos e no ambiente ao nosso redor reconhecer nossa qualidade divina e experimentar a parte mais profunda de nós mesmos. Mesmo que sem consciência ou até mesmo sem compreender, a repetição das frases do Ho'oponopono liberta nossa mente de pensamentos negativos e persistentes. E libera espaço para pensamentos positivos que possam atrair coisas boas para nossa vida. O mantra Ho'oponopono é mágico e muito poderoso. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. É uma melodia familiar, um abraço de apoio, de consolo, amoroso. É simples. Comece agora mesmo. Deixarei, na descrição, dois vídeos com o mantra Ho'oponopono completo com as 108 repetições. Um vídeo com o mantra para mulheres. E outro vídeo com o mantra para homens. Também deixarei um vídeo com a oração original do Ho'oponopono. Receba os milagres que acompanham esse simples ato de praticar o mantra do Ho'oponopono. Torne essa prática um hábito diário. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Tudo é amor. É essa a compreensão que o Ho'oponopono nos traz. Todos nós e tudo é feito da mesma substância. Somos todo célula indispensável da mesma energia única. Limpe suas memórias negativas, transmute sua energia em paz e descubra o Deus que habita em você.